Olá amigos, neste bloco do programa você confere o evento Mieloma Run, que aconteceu na Praça JK no Sion, aqui em Belo Horizonte. A proposta do evento ocorreu para que haja mais informação sobre mieloma múltiplo. Eu conheço muito bem esse tipo de câncer, mesmo porque eu tenho ele em família. O evento também serviu para a maior integração de médicos e especialistas com pacientes e familiares. O nosso super editor Robert Jr., que luta por essa causa, esteve lá acompanhando o evento com a modelo Jacqueline. Vamos lá, Roda VT! A CIDADE NO BRASIL Oi Paulinho, hoje está ocorrendo o Mieloma Run. Eu estou aqui com o Joelizio Fraga, que é um paciente transplantado e ativista na causa. Conta pra gente como é conviver com mieloma e como foi a descoberta dessa doença. O mieloma é uma doença complicada de fazer o diagnóstico dele, né? Eu senti uma dor na costela e fui ao médico, né? O ortopedista. Ele lá me passou um anti-inflamatório e uma cinta. E mais as dores dessa costela, começou a espalhar para as costas, né? E eu vi que tinha alguma coisa errada. E aí eu fui, com dois dias após, eu fui ao hospital, fiz uma tomografia computadorizada do abdômen, do tórax. E aí foi constatado alguns probleminhas nos ossos, né? E eu vi que tinha alguma coisa estranha. E aí eu de imediato fui ao ecologista. Ele me solicitou dois exames específicos, né? Que são exames que vêm diagnosticar o mieloma, que é o eletroforese de proteínas e a mielograma, né? Que é a biópsia da medula. Nisso foi constatado o mieloma múltiplo. Comecei a fazer todo o processo do tratamento, que é procurar um hematologista, né? Que é um médico específico. E ele prescreveu uma quimioterapia. E aí eu fiz a quimioterapia. Depois fiz aqui... Isso foi na minha cidade, lá em Vitória da Conquista. Depois eu vim aqui para Belo Horizonte. Fiz a coleta das células. Um mês depois eu fiz o transplante. E qual a expectativa sua com essa corrida tão linda? O dia tá maravilhoso, todo mundo ali se divertindo, fazendo atividade física. Qual que é a expectativa? A expectativa nossa aqui é de divulgar o mieloma, né? Eu sou ativista, eu abracei essa causa. E nós temos no Brasil um grupo. Nós temos no Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, pacientes que a gente acompanha. Então, o que que acontece? São eventos desses que a gente tenta divulgar o mieloma, passar para a sociedade que o mieloma existe. E você pode ter um mieloma e não sabe. Olha, a gente não trabalha só para Minas Gerais. A gente trabalha no Brasil todo, né? Então, eu escolhi Belo Horizonte porque eu fui muito bem recebido aqui, muito bem acolhido, né? E esse mês de março é um mês dedicado ao mieloma múltiplo. A gente vai estar fazendo esse projeto aqui no Brasil todo, né? Para quê? Para divulgar o mieloma, né? Então, não foi só em Minas, né? E aí, a intenção nossa é essa, né? De fazer a integração entre médicos, pacientes, né? Joelys, muito obrigada por receber a gente aqui e falar mais um pouco sobre o que é o mieloma múltiplo. E parabéns, podia estar lindo, bom aproveitar. Estou aqui agora com o doutor Anderson, que é hematologista. Doutor Anderson, explica para a gente o que é o mieloma múltiplo. Claro, que o mieloma múltiplo é um dos cânceres hematológicos mais comuns, tá? É um câncer da medula óssea. E a gente está aqui para poder promover um pouco o diagnóstico, o conhecimento sobre a doença mesmo. Como identificar a doença? A doença, ela tem alguns sintomas. Geralmente, o paciente pode ter dor óssea. Então, dor na coluna, fraqueza, fadiga, são os principais sintomas da doença, tá? Geralmente, esse diagnóstico é retardado porque a gente acaba pensando em outras causas, por o mieloma ser uma doença um pouco mais rara. Mas se a gente tem essa dor e não consegue descobrir o diagnóstico, o ideal é procurar o hematologista para poder fazer o diagnóstico. Muito obrigada, doutor. E aproveita aí, está muito lindo o dia. Ótimo, obrigado. Eu estou aqui com o Wander, que é nutricionista e especialista em prevenção ao câncer. Wander, é possível ter uma alimentação preventiva? Sim, é possível ter uma alimentação preventiva. A alimentação é considerada um dos pilares para o tratamento do câncer. Então, ela é extremamente importante. E a população, de maneira geral, que pretende, que tem uma noção sobre o que é o câncer e que pretende prevenir o câncer, ela precisa ter uma noção do que ela deve se alimentar. A composição de nutrientes que tem um alimento, ela é extremamente importante no sentido de auxiliar o co-organismo a se prevenir. E o paciente que precisa fazer quimioterapia, é possível ter uma alimentação para diminuir os efeitos? Sim, é possível, claro. A recomendação é que você sempre trabalhe com alimentos naturais. Evitar os multiprocessados, os processados e principalmente os alimentos embalados. Trabalhar sempre com alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, leguminosas, as oleaginosas, que são extremamente importantes, como castanha, do pará, do caju. E sempre pensar na linha saudável, sabe? E essa importância do acompanhamento do paciente com o nutricionista, pedir informação, estar em contato com profissionais, o que você acha? É preciso mesmo que você entre em contato, que você tenha informação, vá atrás de um especialista, né? Sim, claro que sim. É extremamente importante procurar o profissional, porque o profissional vai te indicar, de maneira mais correta, as opções de alimentos que você deve escolher. Nós temos aí no mercado um leque muito grande de alimentos, né? Os alimentos industrializados, os alimentos processados, os naturais, os embutidos, né? E muitas das vezes o paciente não sabe o que tem naquele alimento, que poderia auxiliar no tratamento, mas também poderia prejudicar o tratamento, né? E o profissional estaria mais indicado, mais treinado para poder passar essa orientação para o paciente. Milton, me fala um pouco. Você convive há seis anos com o mieloma. E como que é para você esse evento hoje? Qual a importância desse evento? E como foi para você, você está curado agora depois de seis anos, como foi para você passar por tudo isso e estar aqui nesse evento agora? Eu tive uma queda divina. Eu estava descendo uma escada, era de manhã, eu com sandália vaiana, eu caí e tive uma fratura de fêmur. Na ressonância magnética, nos exames de imagens, eu descobri, houve uma suspeita de mieloma. Então, fiz os exames e o exame que comprova a presença do mieloma é o mielograma feito na coluna. Então, eu tive, em janeiro de 2017, essa confirmação. Tomei o VCD, né? Que é Velcade, ciclofamida e dexametasona e junto dele também talidomida, que são os remédios quimioterápicos. A resposta foi parcial. Então, o médico sugeriu fazer o transplante de medula óssea. Eu fiz o transplante de medula óssea em outubro de 2017. Depois disso, as pessoas falam hoje que o mieloma não existe cura. E eu me sinto curado, porque já há seis anos, né? Desde outubro, vão fazer seis anos, em outubro de 2017, vão fazer seis anos de transplante. Então, eu não sinto nada. Os exames hoje que eu faço são anuais, né? E convivo como se nada tivesse. Levo uma vida normal. Participei, inclusive, hoje aqui da corrida, né? Enfim, esse evento é bom para divulgar, né? Porque, afinal de contas, é o segundo tipo de câncer no mundo, né? E, para mim, foi uma descoberta. Eu não conhecia, não sabia, não tinha formação nenhuma. Faço um tratamento mais de acompanhamento. E como você ficou sabendo desse evento hoje? Nós temos alguns grupos que falam de mieloma. Tem um grupo de São Paulo, tem um grupo do Brasil inteiro e tem um grupo mineiro, né? Do qual o Joelizo Braga faz parte, né? Então, foi através das redes sociais. Eu estou aqui com a Maria Cristina. Maria Cristina, me fala um pouco o que é o Viver Essencial e qual a importância de apoiar projetos como esse. O Viver Essencial é um hotel sênior. Nós acolhemos pacientes pós-cirúrgicos. Fizemos, por exemplo, com o Joelizo Braga, que é o grande inventor dessa corrida, para conscientizar o mieloma múltiplo. Acolhemos ele pós-transplante de medula para recuperação no nosso hotel. E a importância de fazer parte de projetos como esse? Muito importante, né? Não só na causa mieloma múltiplo, mas com a conscientização das pessoas. Nós estamos oferecendo glicemia capilar, massagem, ou verificando pressão arterial. Então, nós temos que pensar no paciente como um todo, integrativo, né? Na saúde em geral. Dando essa conscientização para cada vez mais procurar médicos para diagnosticar várias doenças que tem por aí. Marcelo, como é fazer parte desse evento incrível? E como foi o início disso tudo? Bom, para mim foi uma satisfação muito grande, né? A Aspec, que já há 11 anos atua em Belo Horizonte, atendendo pacientes oncológicos. Fizemos essa parceria com o Joelizo, regulamentamos o evento para hoje estarmos aqui com essa coisa maravilhosa, podendo atender e levar a disseminação da informação, que é o diagnóstico precoce, não só para o mieloma, mas com todas as outras patologias. Precisa ser disseminada essa informação e a gente é um mecanismo, é um meio que a gente tem para poder levar essa informação aos que mais precisam. Obrigada, Marcelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri